Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à leitura do audiolivro O Sentimento é o Segredo, de Neville Goddard. Mas antes de iniciarmos a leitura desse excelente audiolivro, peço a você a gentileza, se inscreva no canal e curta o vídeo, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom, é importante, é relevante e assim distribui esse conteúdo para muito mais pessoas. Vamos então iniciar a leitura do nosso audiolivro. Prefácio Este livro é a arte de realizar seu desejo. Ele dá conta do mecanismo utilizado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não superficial. Há um tesouro nele, um caminho claro e definitivo para fazer seus sonhos virar realidade. Se fosse possível levar convencimento a outrem, por meio de argumentos fundamentados e exemplos detalhados, este livro seria muitas vezes seu tamanho. Raramente é possível, no entanto, fazer isso por meio de declarações escritas, ou argumentos, dado que para o julgamento suspenso, sempre parece plausível dizer que o autor foi ingênuo ou desonesto e, portanto, o seu testemunho foi contaminado. Consequentemente, tenho omitido intencionalmente todos os argumentos e testemunhos e simplesmente desafio o leitor de mente aberta a praticar a lei da consciência, como se revela neste livro. O sucesso pessoal será muito mais convincente e prova que os livros que poderiam ser escritos sobre o assunto. Névio Godal Capítulo 1 A Lei e Sua Operação O mundo, e tudo nele, é a consciência do homem, condicionada e objetivada. A consciência é a causa tanto como a substância do mundo. Então, é a consciência a quem teremos de nos dirigir se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e o modo de funcionamento desta lei permitirá que você consiga tudo o que desejar na vida. Armado com o conhecimento de como funciona esta lei você pode criar e manter o mundo ideal. A consciência é a única e una realidade não figurativamente falando, mas realmente. Para explicar mais claramente esta realidade pode ser comparada com um fluxo que é dividido em duas partes o consciente e o subconsciente. Para operar com inteligência a lei da consciência é necessário entender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo. O subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito. O subconsciente é o reino da causa. Estes dois aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino. O subconsciente é feminino. O consciente gera ideias e imprime essas ideias no subconsciente. O subconsciente recebe ideias e dá forma e expressão. Por esta lei, primeiro conceber uma ideia e em seguida imprimir a ideia concebida no subconsciente, todas as coisas evoluem a partir da consciência. E não há nada feito que seja sem essa sequência. O consciente imprime no subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso. O subconsciente não gera ideias, mas aceita aquelas que a mente consciente sente como verdadeiras e de forma que apenas o subconsciente conhece objetivas ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir, e sua liberdade de escolher a ideia que a acalentará, o homem tem controle sobre sua criação. O controle do subconsciente é obtido por meio do controle de seus sentimentos e ideias. O mecanismo de criação está oculto na mesma profundidade do subconsciente, o aspecto feminino ou a matriz da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Ele inclui o sentimento como um fato de existir dentro de si e sobre este pressuposto passa a dar a expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo executa seu curso como sentimento e termina em uma vontade de agir. Ideias são impressas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que seja sentida, mas depois que ela é sentida, seja boa, ruim ou indiferente, deve ser expressa. O sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejados. Controlar sentimentos não significa contenção ou supressão de seus sentimentos, mas sim a disciplina de si mesmo para imaginar e sustentar apenas sentimentos que contribuem para a sua felicidade. Controlar sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca tenha um sentimento indesejável ou pense em algo ruim de qualquer forma ou de qualquer maneira. Não insista na imperfeição de si mesmo ou dos outros. Fazê-lo é impressionar o subconsciente com essas limitações. O que você não quer que eles façam com você, não sinta que foi feito para você ou outra pessoa. Esta é toda a lei de uma vida plena e feliz. Todo o resto é conversa. Cada sentimento causa uma impressão subconsciente e, a menos que seja combatido com o sentimento mais forte de natureza oposta, deve ser expresso. Aquele que é mais dominante dos dois sentimentos é o que será expresso. Estou saudável é um sentimento mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir eu vou ser é confessar que eu não sou. Eu sou é mais poderoso do que eu não sou. O que você sente que está sempre domina o que você sente que gostaria de ser. Portanto, para se manifestar, o desejo deve ser sentido como um estado que é, em vez de um estado que não é. O sentimento precede a manifestação e é a base sobre a qual cada manifestação repousa. Tenha cuidado com seus humores e sentimentos, pois há uma conexão ininterrupta entre seus sentimentos e seu mundo visível. O corpo é um filtro emocional e carrega os traços inconfundíveis de suas emoções predominantes. Distúrbios emocionais, especialmente emoções reprimidas, são as causas de todas as doenças. Sentir algo ruim intensamente, sem dizer ou expressar esse sentimento, é o início do mal-estar. Mal-estar no corpo e no ambiente. Você não abriga sentimentos de arrependimento ou fracasso, frustração ou desvio de seus objetivos resultam em desconforto. Pense com o sentimento apenas no estado que você quer se manifestar. Sentir a realidade do estado desejado e viver e agir sobre essa convicção é a forma de todos os milagres aparentes. Todas as mudanças de expressão são causadas por uma mudança de sentimento. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexivo do funcionamento do subconsciente, ou seja, o controle de suas ideias e sentimentos. A casualidade ou o acidente não são responsáveis pelas coisas que acontecem com você, nem é o destino padrão do autor de sua sorte ou infortúnio. Suas impressões subconscientes determinam as condições do seu mundo. O subconsciente não é seletivo, é impessoal e não diferencia as pessoas. O subconsciente não tem nada a ver com a verdade ou falsidade do seu sentimento. Ele sempre aceita como verdade, como essa é verdade. O sentimento é a opinião para o subconsciente do que foi declarado como verdade. Por causa dessa qualidade do subconsciente, não há nada impossível para o homem. O que a mente do homem pode conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve expressar. Seus sentimentos criam o padrão do qual o mundo é moldado e uma mudança de sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar o que está impressionado nele. No momento em que você recebe uma impressão, você começa a trabalhar nas formas de sua expressão. Aceite o sentimento impresso nele, seu sentimento, como um fato que existe dentro de si e imediatamente se configura para produzir no mundo externo ou objetiva a semelhança exata desse sentimento. O subconsciente nunca altera as crenças aceitas do homem. Expressa-os até os últimos detalhes, se são ou não benéficos. Para impressionar o subconsciente com o estado desejado, você deve assumir a sensação de que seria seu se você já tivesse feito o seu desejo. Ao definir seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o próprio alvo. A forma de expressão ou as dificuldades que ela implica não devem ser consideradas por você. Pensar com sentimento em qualquer estado impressiona o subconsciente. Portanto, se você repensar em dificuldades, obstáculos ou atrasos, o subconsciente, por sua natureza não muito seletiva, aceita o sentimento de dificuldades e obstáculos como requisito e passa a produzi-lo em seu mundo exterior. O subconsciente é a matriz da criação. Ela tem a ideia por conta própria através dos sentimentos do homem. Nunca muda a ideia recebida, sempre dá forma. Portanto, o subconsciente reflete a ideia na imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir o estado como sem esperança ou impossível é impressionar o subconsciente com a ideia do fracasso. Uma vez que o subconsciente serve fielmente ao homem, deve-se inferir que a relação é de um servo para um mestre, como concebido nos tempos antigos. Os antigos profetas o chamavam de escravo e servo do homem. São Paulo o encarnou como uma mulher e disse, a mulher deve estar sujeita ao homem em tudo. Efésios 5,24 O subconsciente serve ao homem e molda fielmente seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem uma clara aversão à demanda e responde à persuasão em vez de ordem e, consequentemente, se assemelha mais à amada esposa do que ao servo. O marido é a cabeça da esposa. Efésios 5,23 Isso pode não ser verdade para homens e mulheres em sua relação terrena, mas é verdade no consciente e subconsciente ou nos aspectos masculinos e femininos da consciência. O mistério ao qual Paulo se refere quando escreveu, este é um grande mistério, aquele que ama a esposa se ama e os dois serão uma carne. Isso não é nada mais do que o mistério da consciência. A consciência é realmente una e indivisível, mas pelo bem da criação parece estar dividida em dois. O aspecto consciente, objetivo ou masculino é realmente a cabeça e domina o aspecto subconsciente ou feminino. No entanto, essa liderança não é a do tirano, mas do amante. Então, assumindo a sensação de que seria seu se você tivesse em posse do seu objetivo, o subconsciente é movido para construir a semelhança exata de sua suposição. Seus desejos não são aceitos no subconsciente até que eles assumam o sentimento de sua realidade, pois somente através do sentimento é que uma ideia é aceita no subconsciente e somente através dessa aceitação o subconsciente a expressa. Um homem não pode receber nada menos que seja dado a ele do céu. Nada vem de fora. Todas as coisas vêm de dentro, do subconsciente. É impossível para você ver qualquer outra coisa além do conteúdo de sua consciência. Seu mundo está em todos os detalhes que sua consciência evidencia. Os estados-alvo testemunham impressões subconscientes. Uma mudança de impressão resulta em uma mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdade o que você sente como verdade. E porque a criação é resultado de impressões subconscientes, você, os seus sentimentos, determina a criação. Você é o que você quer ser e sua recusa em acreditar que é a única razão pela qual você não vê isso. Pesquisar do lado de fora o que você não sente que é, está procurando em vão, porque nunca encontraremos o que queremos, só encontramos quem somos. Em suma, você expressa e tem apenas o que você está ciente de ser ou possuir. Negar as evidências dos sentidos e se apropriar do sentimento de desejo cumprido é o caminho para a realização do seu desejo. Dominar o autocontrole de seus pensamentos e sentimentos é sua maior conquista. No entanto, você deve alcançar o autocontrole perfeito e que, apesar das aparências, você sente tudo o que quer sentir. Use o sono e a oração para ajudar na realização de seus estados desejados. Capítulo 2. O sonho O sonho, a vida que ocupa um terço da nossa estadia na Terra, é a porta natural para o subconsciente. Então, é o sonho do que vamos lidar agora. Os dois terços conscientes de nossa vida na Terra são mensuráveis pelo grau de atenção que damos ao sonho. Nosso entendimento e prazer no que o sonho tem que conceder causará, noite após noite, para partir em nosso caminho para ele, como se tivéssemos um encontro com um amante. Abre aspas Em um sonho, em uma visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando eles dormem na cama, então revela aos ouvidos dos homens e aponta suas instruções. Fecha aspas J. 33 É no sono e na oração, um estado de sonho, que o homem entra no subconsciente para fazer suas impressões e receber suas instruções. Nesses estados, os conscientes e subconscientes se reúnem criativamente. Homem e mulher se tornam uma carne. O sono é o momento em que o homem, ou mente consciente, se afasta do mundo dos sentidos para ver seu amante ou subconsciente. O subconsciente, ao contrário da mulher do mundo que se casa com o marido para mudá-lo, não tem desejo de mudar o consciente. O estado da vigília o ama como é e reproduz fielmente sua semelhança no mundo externo da forma. As condições e eventos de sua vida são seus filhos, formados a partir dos moldes de impressões subconscientes no sono. Eles são feitos na imagem e semelhança do sentimento mais íntimo que você pode mostrar a si mesmo. Como é no céu, também na terra. Mateus 6.10 e Lucas 11.2 O que você tem em sua consciência quando você vai dormir é a medida de sua expressão nos estados de vigília, dois terços de sua vida na terra. Nada o impede de alcançar seu objetivo, exceto sua falha em sentir que você já é o que você quer ser, ou que você já está na posse da coisa desejada. Seu subconsciente molda seu desejo apenas quando você sente seu desejo já cumprido. A inconsciência do sono é o estado normal do subconsciente, porque todas as coisas vêm de dentro de você e sua concepção de si mesmo determina o que vem. Você deve sempre sentir o desejo realizado antes de dormir. Você nunca atrai das profundezas de si mesmo o que você quer. Você sempre atrai quem você é. E você é o que sente que é e também o que você sente como verdadeiro dos outros. Para se manifestar, então, o desejo deve ser resolvido no sentimento de ser, ou ter, ou testemunhar o estado desejado. Isso é conseguido assumindo o sentimento de desejo cumprido. O sentimento que ocorre em resposta à pergunta, como eu me sentiria se meu desejo fosse realizado, é a sensação de que você deve monopolizar e imobilizar sua atenção enquanto relaxa no sonho. Você deve estar ciente de ser, ou ter o que você quer ser, ou ter antes de dormir. Uma vez dormindo, o homem não tem liberdade de escolha. Todo o seu sonho é dominado pelo seu último conceito de ser vigília. Segue-se, portanto, que você deve sempre assumir a sensação de realização e satisfação antes de dormir. Venha antes de mim com música e ação de graças. Salmo 95, 2 Entre por suas portas com ação de graças para seus atos com louvor. Salmo 100, 4 Teu estado de ânimo antes de dormir define teu estado de consciência ao entrar na presença de teu amante eterno, o subconsciente. Ele te vê exatamente como sente que é. Se enquanto te preparas para o sono, assume e mantenha a consciência de êxito, sentindo eu sou exitoso, então deves ter êxito. Sinta-se como se já estivesse na posse de teus desejos e tranquilamente relaxa em tua inconsciência. Aquele que guarda a Israel não se adormecerá e nem dormirá. Salmo 121, 4 Ele dá ao seu amado ainda enquanto dorme. Salmo 127, 2 O subconsciente nunca dorme. O sono é a porta pela qual o consciente, a mente desperta, fica criativamente ligado ao subconsciente. O sonho esconde o ato criativo, enquanto o mundo-alvo revela isso. No sonho, o homem impressiona o subconsciente com sua concepção de si mesmo. Que bela descrição desse romance do consciente e do subconsciente é que dizia na canção de Salomão. A noite na minha cama eu procurei por quem ama minha alma. Eu encontrei aquele que ama minha alma. Eu abracei e não deixei ir, até que eu levei para a casa da minha mãe e dentro do quarto que ele me concebeu. Preparando-se para dormir, sinta-se no estado do desejo feito e depois relaxa na inconsciência. Seu desejo feito é o que você procura. A noite, em sua cama, procure o sentimento do desejo realizado que você levará com você para a câmara da qual ele concebeu você. Um sonho ou um subconsciente que o moldou. Esse desejo também será expresso. Esta é a maneira de descobrir e realizar seus desejos no subconsciente. Sinta-se no estado do seu desejo realizado e silenciosamente adormeça. Noite após noite, você deve assumir a sensação de ser, ter e testemunhar o que você procura ser, possuir e ver manifestado. Nunca durma se sentindo desanimado ou insatisfeito. Nunca durma na consciência do fracasso. Seu subconsciente, cujo estado natural é o sono, vê você como você pensa que é, e se bom, ruim ou indiferente, o subconsciente encarna fielmente sua crença. Como você se sente como se isso fosse a impressão que você vai causar. E ela, a amante perfeita, moldará essas impressões e criará as imagens como os filhos de seu amado. Vocês são todos apenas meu amor, não há mancha em você. Cânticos 4, 7 É a atitude mental que deve ser adotada antes de dormir. Ele descarta as aparências e sente que as coisas são como você deseja que sejam, porque ele chama as coisas que não são, como se já fossem. Romanos 4, 17 Assumir o sentimento de satisfação é chamar as condições de serem, e isso refletirá a satisfação. Os sinais seguem, eles não precedem. A prova de quem você é seguirá a consciência de quem você é. Ele não vai preceder isso. Você é um sonhador eterno, sonhando com sonhos não eternos. Seus sonhos tomam forma quando você assume o sentimento de sua realidade. Não se limite ao passado. Sabendo que nada é impossível para a consciência, ele começa a imaginar estados além das experiências do passado. Seja qual for a mente do homem, o homem pode perceber. Todos os estados objetivos visíveis foram primeiro os estados subjetivos invisíveis, e os tornaram visíveis assumindo o sentimento de sua realidade. O processo criativo é primeiro a imaginar e depois acreditar no estado imaginado. Sempre imagine e espere o melhor. O mundo não pode mudar, a menos que você mude seu conceito dele. Como está dentro, é lá fora. Nações e pessoas são exatamente o que você pensa que são. Não importa qual seja o problema, não importa onde você esteja, não importa com quem você se envolva, Você não tem ninguém para mudar, exceto você mesmo, e você não tem nenhum oponente, nenhum assistente para trazer mudança dentro de si. Você não tem nada a fazer, a não ser convencer-se da realidade do estado desejado. Os resultados se irão para confirmar a mudança de crença. Assim que você conseguir convencer-se da realidade do estado desejado, os resultados continuarão a confirmar a mudança de sua crença. Nunca surgirá a outro estado que você gostaria de vê-lo expresso. Mas em vez disso, convença-se de que já é o que você quer que ele seja. A realização de seu desejo é alcançada assumindo o sentimento de desejo cumprido. Você não pode falhar, a menos que você não se convença da realidade do seu desejo. Uma mudança de crença é confirmada por uma mudança de expressão. Todas as noites, quando você dorme, se sinta satisfeito e impecável. Seu amante subjetivo sempre cria o mundo-alvo na imagem e semelhança do seu conceito. Conceito definido por seus sentimentos. Os dois textos de sua vida na Terra corroboram ou testemunham suas impressões subconscientes. As ações e eventos do dia são os efeitos, não são causas. Livre arbítrio vai ser apenas liberdade de escolha. Escolha hoje quem você vai servir. Josué 24, 15 É sua liberdade de escolher o humor que você vai assumir. Mas a expressão do humor é o segredo do subconsciente. O subconsciente recebe impressões apenas através dos sentimentos do homem e, de uma forma conhecida apenas por si mesmo, dá essas impressões, forma e expressão. As ações do homem são determinadas por suas impressões subconscientes. Sua ilusão de livre arbítrio, sua crença na liberdade de ação, nada mais é do que ignorância das causas que o fazem agir. Ele acha que está livre porque esqueceu a ligação entre ele e o evento. O homem acordado tem a obrigação de expressar suas impressões subconscientes. Se no passado ele impensavelmente fez impressões sobre si mesmo, então deixe-o começar a mudar seus pensamentos e sentimentos, porque só quando ele faz isso, seu mundo mudará. Não desperdice o momento de arrependimento. Pensar com sentimentos sobre erros do passado está sendo infectado novamente. Deixe os mortos enterrar os mortos. Mateus 8, 22 Lucas 9, 60 Vire das aparências e assuma a sensação de que seria sua se você fosse o que você quer ser. Sentir um estado produz esse estado. O papel que você desempenha no palco do mundo é determinado pelo seu conceito de si mesmo. Sentindo o seu desejo realizado e silenciosamente relaxando no sonho, você se coloca no papel da estrela principal a ser interpretada amanhã na Terra. E, enquanto você dorme, você está ensaiando e educando em seu papel. A aceitação do fim automaticamente dá os meios para a sua realização. Não se engane com isso. Se enquanto você se prepara para dormir, você conscientemente não se sente no estado do desejo cumprido, então você vai levar com você para o quarto daquele que o concebeu, a soma total das reações e sentimentos do dia. E, durante o sono, você será informado de como ele se expressará amanhã. Você vai se levantar, acreditando que é um agente livre, sem perceber que cada ação e evento do dia é pré-determinado pelo conceito de si mesmo quando você adormeceu. Sua única liberdade, então, é sua liberdade de reação. Você é livre para escolher como você se sente e como você reage ao drama do dia. Mas o drama, as ações, eventos e circunstâncias do dia já foi determinado. A menos que você defina conscientemente e deliberadamente a atitude mental com que você vai dormir, você inconscientemente dormirá na atitude da mente composta de todos os sentimentos e reações do dia. Cada reação deixa uma impressão subconsciente e, a menos que seja contrariada por um sentimento oposto e mais dominante, é a causa de uma ação futura. Ideias envoltas em sentimentos são ações criativas. Use seu direito divino sabiamente. Através de sua habilidade de pensar e sentir, você tem domínio sobre toda a criação. Enquanto você está acordado, você é um jardineiro selecionando sementes para o seu jardim. Mas, se o grão de trigo não cair no chão e morrer, ele é deixado sozinho. Mas se ele morrer, ele dará frutas abundantes. João 12, 24 O conceito de si mesmo quando você concilia o sono é a semente que cai no chão do subconsciente. Dormir se sentindo satisfeito e feliz atrairá condições e eventos que aparecerão em seu mundo e que confirmarão essas atitudes da mente. O sonho é a porta para o céu. O que você toma como sentimento que você vai realizar como uma condição, ação ou objetivo no espaço. Então, durma no sentimento do desejo realizado. Capítulo 3 Oração A oração, assim como o sono, é outra entrada no subconsciente. Quando você reza, entre em seu quarto e quando você tiver fechado sua porta, reze para o pai que está em segredo e seu pai que é secretamente irá recompensá-lo abertamente. Mateus 6, 6 A oração é uma aparência do sono que diminui a impressão do mundo externo e torna a mente mais receptiva à sugestão de dentro. A mente em oração está em um estado de relaxamento e receptividade semelhante ao sentimento alcançado pouco antes de dormir. Oração não é tanto o que você pede, mas o quanto você se prepara para recebê-la. O que você quiser, quando perguntar, acreditando que recebeu, você terá. Marcos 11, 24 A única condição necessária é que você acredite que as suas preces já foram atendidas. Sua oração deve ser respondida se você assumir o sentimento que seria seu se você já estivesse em posse do seu objetivo. No momento em que você aceita o desejo como fato realizado, o subconsciente encontra os meios para a sua realização. Para orar com sucesso, então, você deve dar lugar ao desejo, ou seja, sentir o desejo feito. O homem perfeitamente disciplinado está sempre sintonizado com o desejo como um fato realizado. Ele sabe que a consciência é a única realidade, que ideias e sentimentos são fatos da consciência e são tão reais quanto objetos no espaço. Portanto, ele nunca guarda um sentimento que não contribui para a sua felicidade, porque sentimentos são as causas das ações e circunstâncias de sua vida. Por outro lado, o homem indisciplinado acha difícil acreditar que o que é negado pelos sentidos geralmente aceita ou rejeita apenas com base nas aparências dos sentidos. devido a essa tendência de confiar nas evidências dos sentidos, é necessário deixá-los de fora antes de começar a orar, antes de tentar sentir o que eles negam. A oração é a arte de assumir a sensação de ser e ter o que deseja. Quando os sentidos confirmam a ausência do seu desejo, todos os esforços conscientes para combater essa sugestão são fúteis e tendem a intensificar a sugestão. A oração é a arte de dar lugar ao desejo e não forçar o desejo. Quando seu sentimento entra em conflito com seu desejo, o sentimento vencerá. O sentimento dominante invariavelmente se expressa. A oração deve ser fácil. Ao tentar corrigir uma atitude mental que é negada pelos sentidos, o esforço é fatal. Para dar lugar ao desejo com sucesso como um fato realizado, você deve criar um estado passivo, um tipo de sonho ou reflexão meditativa semelhante ao sentimento que precede o sonho. Em um estado tão descontraído, a mente se afasta do mundo-alvo e sente facilmente a realidade do estado subjetivo. É um estado em que você está consciente e bastante capaz de mover ou abrir os olhos, mas você não tem desejo de fazer. Uma maneira fácil de criar esse estado passivo é relaxar em uma cadeira confortável ou em uma cama. Se estiver em uma cama, deite-se de costas com a cabeça no mesmo nível que seu corpo, feche os olhos e imagine que você está com sono. Ele sente, eu sou sonolento, muito sonolento, muito, muito sonolento. Em breve você terá uma sensação de afastamento acompanhado de uma frouxidão geral e uma perda de qualquer desejo de se mover envolve você. Você sente um descanso agradável e confortável e não quer alterar sua posição, embora em outras circunstâncias você não estaria confortável. Quando este estado passivo é alcançado, imagine que você fez o desejo, não como foi realizado, mas simplesmente o desejo foi feito. Imagine na forma de imagens o que você quer alcançar na vida. Então, sinta que você já fez isso. Pensamentos produzem pequenos movimentos de fala que podem ser ouvidos no estado passivo de oração como pronunciamentos de fora. No entanto, esse grau de passividade não é essencial para a realização de suas orações. Tudo o que é necessário é criar um estado passivo e sentir o desejo cumprido. Tudo o que você pode precisar ou quer já é seu. Você não precisa de um ajudante para dar a você. É seu agora. Chame seus desejos de ser, imaginando e sentindo-os como elogios. À medida que o fim é aceito, você se torna totalmente indiferente ao possível fracasso, porque a aceitação do fim lhe dará os meios para esse final. Quando você emerge do momento de oração, é como se a você fosse mostrado o final feliz e bem-sucedido de uma obra, mesmo que eles não lhe mostrassem como o fim foi alcançado. No entanto, tendo testemunhado o fim, independente de qualquer sequência anticlimax, você permanece calmo e confiante no conhecimento de que o final foi perfeitamente definido. Capítulo 4 Sentimento Espiritual Não por vontade, não pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Anfitriões. Zacarias 4, 6 Entre no espírito do estado desejado assumindo o sentimento que seria seu se você já fosse quem você quer ser. Ao capturar o sentimento do estado desejado, você se liberta de todo o esforço de fazê-lo, porque já é o caso. Há um sentimento definitivo associado a cada ideia na mente do homem. Capture o sentimento associado ao seu desejo realizado assumindo o sentimento que seria seu se você já estivesse em posse do que deseja, e seu desejo se manifestará. Fé está sentindo. De acordo com sua fé, sentimento será feito a você. Gênesis 1, 27 Você nunca atrai o que deseja, mas sempre o que você é, como o homem é, é assim que ele vê. Para aquele que o tem será dado mais, e para aquele que não tem, mesmo o que ele tem deve ser tirado dele. Mateus 13, 12, 25, 28 Marcos 4, 25 Lucas 8, 18, 19, 26 O que você sente que é, você é. E você recebe o que você é. Então assuma a sensação de que seria seu se você já estivesse em posse de seu desejo. E seu desejo deve ser realizado. Então Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Gênesis 1, 27 Que essa mente esteja em você, que também estava em Cristo Jesus, que, estando na forma de Deus, não considerava ser igual a Deus como algo para se agarrar. Filipenses 2, 106 Você é o que pensa que é. Em vez de acreditar em Deus ou em Jesus, acredite que você é Deus, ou que você é Jesus. Aquele que acredita em mim, nas obras que faço, também as fará. Deveria ser, aquele que acredita, as obras que eu faço, ele também fará. Jesus não achou estranho fazer as obras de Deus porque acreditava que era Deus. Eu e meu Pai somos um. João 10, 30 É natural fazer as obras de um que você pensa que é. Então viva a sensação de ser o que você quer ser e será. Quando o homem acredita no valor do conselho que ele foi dado e aplica-o, ele estabelece dentro dele a realidade do sucesso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto